Música Minha vida foi doente E a senha do amor do cachaça sempre mandou Ai eu bebo, ai eu bebo, ai eu bebo Meu sacai Meu sacai Meu sacai Meu sacai Ai eu bebo, ai eu bebo Meu sacai 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 Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou Chorou Amanheceu E não voltou Meu coração Chorou Chorou Música 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 Música